Ela sim foi, sem dizer adeus, sem explicação, apenas foi Com um pedido de desculpas e uma pequena frase se foi E talvez não retorne mais, eu não a culpo O erro não está nela, mas sim em mim Que não fui capaz de mantê-la por perto Ser insuficiente é a minha maior especialidade Meu coração agora chora, a minha mente implora Senti a dor da saudade de quem foi embora Tudo que eu queria era vê-la um dia Mas agora que ela se foi Tudo perdeu a graça, o sentido, a cor Não tenho mais vigor E dentro de mim não se encontrou amor Ela se foi, sem dizer adeus, sem explicação, apenas foi Com um pedido de desculpas e uma pequena frase se foi E talvez não retorne mais, eu não a culpo O erro não está nela, mas sim em mim Que não fui capaz de mantê-la por perto Ser insuficiente é a minha maior especialidade Meu coração agora chora, a minha mente implora Senti a dor da saudade de quem foi embora Tudo que eu queria era vê-la um dia Mas agora que ela se foi Tudo perdeu a graça, o sentido, a cor Não tenho mais vigor E dentro de mim não se encontra o amor E dentro de mim não se encontra o amor Ela se foi Obrigada por assistir